Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha compra do mês e também vim apresentar pra vocês qual supermercado que eu estou fazendo compra ultimamente, já o quarto mês que eu faço compra nesse supermercado e tem facilitado demais o meu dia a dia, principalmente agora nessa fase que a gente tá vivendo de pandemia, eu estou fazendo a minha compra totalmente online, tá gente, pelo site do supermercado São Vicente, eles entregam em casa, tem a opção de você escolher a data e o horário pra eles fazerem a entrega, tá? Além da compra do mês, também tem uma parte de hortifruti, né, então eu tenho o costume de fazer compra do mês a cada 30 dias e a minha feira eu faço toda semana, então toda semana eu também faço um pedido de feira lá e vem tudo muito bem selecionado, tá? As verduras, as frutas, os legumes, vem tudo bonito, gente, tudo fresquinho e também tem a parte de padaria, de açougue, então vocês vão encontrar tudo lá no supermercado São Vicente, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do supermercado pra vocês irem lá conhecer Pra quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo, né, no estado de São Paulo, em Sorocaba e eu fiz uma listinha aqui de quais cidades aqui do estado de São Paulo que também tem o supermercado de São Vicente, tá? Não é só aqui em Sorocaba, não. Então vamos lá. Vocês também vão encontrar em Americana, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Mojimirim, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Salto. Então se você mora em alguma dessas cidades, já aproveita, clica no link aqui embaixo do supermercado pra vocês irem lá conhecer. Se chegar a fazer alguma compra, volta aqui depois no vídeo, comenta o que você achou, me conta como foi a sua experiência. Ou se você conhece alguém que mora, né, em uma dessas cidades, compartilha esse vídeo com essa pessoa, tá bom? Então a partir de agora eu vou mostrar pra vocês a minha compra do mês, vou mostrar o valor de cada item. E, inclusive, da minha feira que eu faço toda semana, mas como eu já ia fazer a compra essa semana, né, a compra do mês, já aproveitei e já pedi a feira junto também, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo, com os valores e no final do vídeo eu vou passar pra vocês também o valor total. Bom, na compra desse mês, então, eu comprei uma bandeja com 30 ovos. Então, eu vou colocando aí o valor pra vocês na tela, tá? De cada item. É um Hap 10 Fit, esse aqui vem 10 unidades. Um pacote de feijão broto legal, feijão carioca. Um pacote de biscoito de água e sal Renata. Quatro latinhas dessa coca aqui com café, que eu amo. Esse aqui tem 220 ml. Peguei esse chá aqui, da marca Leão. É um chá pra tomar gelado, com água gelada. Ele é chá verde, gengibre, sabor limão. Peguei um café Melita, sabor Fazenda Extra Forte, de 500 gramas. Aveia Quaker. Essa aqui é a embalagem maior, de 400 gramas. Peguei em flocos finos. Extrato de tomate elefante. Esse aqui, ele é feito com cebola e alho. Eu acredito que esse aqui já vem temperado. Primeira vez que eu compro. Um litro de óleo, da marca Vila Velha. Um litro não, é 900 ml. Peguei esse composto lácteo aqui, que é Mariana Toma. Peguei dois, Neslac Comfort. Peguei duas unidades de azeite extra virgem, da marca Galo, de 500 ml. Estava em oferta. Peguei dois. Suco de uva integral, da marca Aurora, de um litro e meio. Peguei aqui também dois Trident. Eu achei o valor super em conta. Vem 18 unidades cada uma aqui. Peguei esse de menta e de melancia. Peguei refil, né? Filtro de papel pra café, número 102, com 30 unidades. Leite de soja, da marca Purity. E um leite de soja, porém com sabor de uva. Peguei aqui também uma fanta laranja, de dois litros. Uma Coca-Cola, de dois litros. Uma Itubaína. E um Guaraná Antártica, de dois litros e meio. Um cebolitos, de 110 gramas. Duas batatas leis, de creme de cebola. Um cheetos de requeijão. Esse aqui é aquele pacotão grandão, de 280 gramas. Amendoim, aquele que vem com casquinha crocante, sabor salsa e cebola. Essa embalagem aqui tem 400 gramas. Esse é tipo uma torradinha, esse crocantíssimo. Ele é integral. Esse tem 40 gramas. Granola com banana e cacau, da marca Mãe Terra, 250 gramas. E um pacote de biscoito de polvilho, da marca Cassini. Esse tem 200 gramas. Agora vamos para a parte de limpeza. Eu peguei dois sambão em pó, da marca Brilhante, de 1,6 kg, tá? Cada embalagem. Detergente Limpol, peguei 3 unidades. Amaciante Downy, meu queridinho, maravilhoso. O cheirinho desse Downy azul, de 1 litro. Peguei esponja de louça, da marca Scott Bright, com 4 unidades. Peguei esse adesivo. Adesivo não, ele é um gel adesivo que vai no vaso sanitário. Dura muito tempo isso aqui e é muito bom também. Esse aqui vem com 12 discos, 12 aplicações. Peguei esse refil de rolinho, pra tirar fiapinho de roupa. Esse pano pra multiuso, né? Pra limpeza, que vem em 50 unidades. Peguei também pilha, que eu tava precisando. Pilha comum mesmo, da Panasonic, com 4 unidades. Peguei folha de alumínio, de 7 metros e meio de comprimento. Saco pra alimento, como eu já tinha acabado. Saco maior, só tinha do menor aqui. Esse aqui tem 50 unidades, tá? E peguei também prendedor de roupa, da marca Gina, com 12 unidades cada um. Peguei 2. Agora vamos para a parte de higiene, pessoal. Eu peguei aqui uma embalagem de papel higiênico Fanny. Esse aqui é folha dupla, com 16 unidades. E peguei mais um com 24 unidades. Fralda Baby Sec, com 36 unidades, tamanho XG. Creme Dental Colgate, peguei 2, de 90 gramas. E peguei 2, de 180 gramas. Sabonete Dove, embalagem com 6 unidades. Cotonete, da Johnson & Johnson, 150 unidades. Desodorante antitranspirante, reacciona sem cheiro. E uma embalagem aqui, com 3 unidades de esponjinha de banho, da marca Beta. Absorvente, sempre livre e adapt, com abas, cobertura suave, 16 unidades. Absorvente Ultra Fino Sport, da Intimus, com 8 unidades. Esse também com abas e cobertura suave. E um Carry Free, né, aquele absorvente de uso diário, bem fininho, com 15 unidades. E esse é sem abas. Shampoo, aliás, pré-shampoo da Pantene. Comprei essa linha aqui pra testar da Pantene também, pra cachos. Comprei o shampoo, o condicionador e a máscara intensiva. É a primeira vez que eu compro um kit, assim, uma linha pra cabelo, sem sentir o cheiro. Mas já posso adiantar pra vocês que o cheirinho é muito agradável, gostei bastante. Em breve aí teremos resenha no canal. Estava aqui quase me esquecendo de mostrar aqui também papel toalha, tá? Comprei esse da marca Kitchen. Embalagem Jumbo, com 360 folhas. Vem 3 unidades, tá? 3 rolos, no total de 300. Saco de lixo, aqui eu tenho 100 unidades. E o tamanho do saco é de 50 litros. Agora vamos para os congelados. Eu peguei 4 embalagens dessa jardineira congelada. Aqui tem batata, cenoura, vagem e ervilha, tá? Tem 300 gramas cada embalagem. Eu gosto de usar essa mistura de legumes aqui congelada naquele dia que tá super corrido, né? E aí eu preciso fazer uma sopinha rápida, alguma coisa rápida, principalmente pra Mariana. E aí já tá tudo picadinho, higienizado, só colocando a panela mesmo pra cozinhar. Peguei também couve-flor congelada, 300 gramas. E peguei 2 de brócolis. Batata congelada pra fritar, né? Batata palito. Peguei 2 embalagens de 400 gramas cada uma. Ervilha também peguei. 2 embalagens de 300 gramas. Essa ervilha congelada não tem nada a ver com aquela ervilha de lata, tá, gente? Essa aqui é uma ervilha totalmente diferente, o sabor é totalmente diferente. Eu, sinceramente, não gosto de ervilha, mas a primeira vez que eu comi a ervilha dessa marca, em especial, eu gostei bastante e comecei a comprar em casa. É pão de queijo de 400 gramas. Peguei só uma embalagem. Estão ouvindo os passarinhos de fundo aí, né? Até final de tarde aqui, os passarinhos aqui começam a fazer baguncinha deles aqui. Peguei esse açaí de 1,5 litro. E peguei essa embalagem de frutas vermelhas congeladas. E agora pra finalizar, os refrigerados, tá? Peguei aqui 200 gramas de presunto perdigão. Queijo Minas frescal. Peguei aqui 450 gramas. Peguei também esse creme de queijo Minas frescal light. De 200 gramas. Peguei essa massa fresca, ravioli de carne, da marca Massa Leve. Essa embalagem tem 400 gramas. Peguei esse queijo Minas padrão. Esse pedaço aqui tem 500 gramas. 6 unidades de iogurte batavo integral. Nesse supermercado também estou aproveitando pra fazer a minha feira, tá? Então esse mês eu também incluí a minha feira da semana. Mas toda semana eu faço meu pedido de feira lá no mercado no São Vicente também, tá bom? Então eu vou colocar aí na tela pra vocês o valor do quilo de cada coisa que eu for mostrar aqui, tá? Peguei aqui batata doce, tomate e vocês podem perceber que é tudo muito bem selecionado, né? São muito bonitos os legumes, as verduras e as frutas. Peguei um abacate, mamão papaya, um abacaxi, laranja, banana prata. Peguei um repolho, beterraba. Eu acabei exagerando um pouquinho aqui no pedido da beterraba, mas tudo bem. Bora comer beterraba essa semana. Cebola. Berinjela, acho que eu não mostrei ainda, né? Berinjela. Peguei coco verde. Gente, eu tô viciada em água de coco. Nossa, é muito bom, gente. É muito diferente de água, assim, direto do coco, do que aquelas que a gente toma de caixinha. Nossa, é maravilhoso, viu? E o precinho tá aí na tela pra vocês. Eu acho super em conta. Até mais em conta do que os de caixinha. É só você ter o abridor em casa que não tem erro. E é delicioso. A Mariana é viciada em água de coco. Abobrinha. Pepino japonês. Peguei aqui também uva. Essa uva Itália. É, uva Itália não. Uva Vitória. Aqui eu tenho 500 gramas, tá? De uva. Limão Tahiti. E peguei essa melancia também. Que é maravilhosa. Aqui ela tá como pingo doce, mas ela também é conhecida como melancia baby. Muito docinha. A semente dela é comestível, porque é uma semente bem pequenininha. E agora eu vou mostrar pra vocês as verduras. Bom, agora pra finalizar a feira, né? A parte da feira. Aqui eu tenho couve. Cheiro verde, né? Que é salsinha com cebolinha. E espinafre. Bom, gente. Então, essa foi a minha compra do mês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei pra mim. Isso me ajuda na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Clicando aqui embaixo, inscrever-se. E depois clica no sininho pra acionar as notificações. Assim você será avisado a cada vídeo novo que tiver por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.